Boa noite, Paulo. Boa noite, Udiane. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no ND Notícias. Bom, nós falamos agora sobre uma decisão do STF, do Supremo, que vem causando, digamos, uma certa revolta. É isso, Paulo Alceu? É, uma repugnância. Eu acho que eu vou ser um pouquinho mais ostensivo. Olha só, vocês lembram dessa operação, da operação da Polícia Federal em 2017, que localizou em Salvador, num apartamento, malas com 51 milhões de reais e acabou condenando o ex-ministro MDBista Gedel Vieira Lima. Vamos lá, gente? Vamos lá. O ex-ministro Gedel Vieira Lima e o irmão dele, o ex-deputado Lúcio Lima. Lúcio Vieira Lima. Pois é. Pois é. Está aqui. As malas carregadas de dinheiro, tudo em espécie. Aqui só notinha de 100. Por três votos a um, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal derrubou parte da condenação por associação criminosa. Agora, agora a pena desses corruptos ficou um pouquinho menor. Foi mantida, não sei até quando, a condenação por lavagem de dinheiro. Era propina, propina escondida pelos irmãos, dinheiro vivo, governo do PT. Eu não vou entrar nas explicações jurídicas, de interpretações variadas, dos ministros da boa mesa, da mesa farta, dos bons vinhos, vinhos de qualidade. Lá estavam Lewandowski, Gilmar Mendes, Edson Fachin e o novo ministro, Nunes e companhia. Eu fico imaginando o cidadão de boa fé, cidadão de boa fé, que levanta todos os dias de manhã para ir trabalhar, amargando o aumento do gás, o aumento da gasolina, o aumento da energia elétrica, o aumento dos alimentos, enfrentando dificuldades, inclusive desemprego, mas mantendo sua postura cidadã de correção e respeito às leis deste país. Eu fico imaginando, ao ver decisões reduzindo penas de corruptos nojentos, que continuam agredindo o Brasil, que lesaram e lesam nossa pátria durante, inclusive, uma pandemia, tendo garantias legais para exercer seus crimes. A lei possibilitou que os ministros baixassem a condenação. Como ficar calado diante de tudo isso? Pois somos vítimas, de repente, de um sistema que protege o roubo, protege o desvio, a malversação de verba pública, pois nada acontece. Quando acontece, tem um jeitinho, um atalho na lei para reduzir a pena ou até anular a pena, enquanto nós continuamos condenados a suportar desmandos em nome de uma democracia que só vale para essa gente. Difícil de suportar. E olha só o que realmente está causando desarmonia entre os poderes. Isso que é harmonia entre os poderes. Ficar distribuindo dinheiro entre eles. A corrupção é nojenta. Mas o pior de tudo é a lei que possibilita a inocência ou a redução de pena dessa gente podre.